Por que que você tá chorando? Olha como que ela faz gente, olha, olha Tô aqui tentando arrumar uma decora Antecipando pra vocês o tour pela cozinha Mas desse jeito A gente consegue comer menos Tô aqui gente experimentando Eu tenho uma dessa metalizada bem na preta agora Escolhi essa bandeja Pra colocar na sala, no móvel Que eu ainda não tenho, que eu nem decidi qual vai ser Oi gente, sejam muito bem vindas A mais um vlog aqui no canal Começando o vlog da semana na segunda-feira Aconteceram alguns imprevistos Tive que remarcar algumas coisas Então já estou em casa E eu queria até começar a gravar hoje Porque eu sempre incentivo muito vocês E tudo mais Correr atrás dos sonhos de vocês Se vocês não captaram essa mensagem ainda Eu gosto muito de pensar assim De passar isso pras pessoas que me seguem Mas hoje foi um dia que eu acordei assim Com muito sono Que eu acordei muito cansada E começar segunda-feira cansada não é legal E isso é devido por quê? Porque eu não descansei o final de semana Não foi porque eu quis E isso foi porque foi necessário E nossa, eu tava assim Nada tava me animando, sabe? Porque eu tava com muito sono Me sentindo muito cansada E cheio de coisas pra fazer Com a cabeça cheia E me deu muita vontade De simplesmente ficar na cama E não fazer nada E dormir até a tarde, sabe? O meu despertador Ele desperta às 5 horas da manhã E eu peguei e falei Cara, eu queria tanto dormir hoje Sabe? Final de semana eu nem dormi até tarde Mas hoje eu não sei O meu corpo sentiu essa necessidade Mas eu não podia Não poderia ficar em casa Simplesmente largar a mão de tudo Falar, não vou fazer nada hoje Entendeu? Não podia fazer isso E mesmo nesses dias Que a gente tá sem vontade Que a gente tá com sono Que a gente tá cansada A gente tem que fazer o quê, amiga? A gente tem que levantar Tomar um banho E, sabe? A gente tem que continuar Correndo atrás Porque a nossa história As nossas metas E sonhos Elas vão ser Alcançadas Pela soma De todos os nossos dias De todos os nossos esforços Sabe? E daí Se eu deixasse De fazer tudo Que eu teria pra fazer hoje Eu estaria o quê? Mais longe De alcançá-las Então Dias assim São ruins Não são bons Não há uma coisa assim Com um sentimento Tipo, hoje eu não tô super animada Mas faz parte Entendeu? Faz parte Então se você acha Que só você que tem dias ruins Que as outras pessoas também Que tudo é fácil na vida dos outros Acredita em mim, amiga Não é Não é Tem dia aqui do lado de cá Também não é muito legal Mas ele tem que ser vivido Entendeu? Não da mesma forma Mas a gente tem que passar por ele E não tem jeito Então agora O que eu vou fazer? Já consegui adiantar um vídeo hoje Então eu vou Dar uma geral na casa E chegou uma coisa Que eu tava esperando Muito ansiosamente Tá, eu sei Assim, não dá pra ter noção do que é Mas eu comprei uma arara Na West Wing No site West Wing Inclusive Vou deixar o link aqui No box de informações Porque nós temos cupom de desconto lá Se você usar o meu link Você ganha 150 reais de desconto Se eu não me engano É isso Eu vou deixar aqui No box de informações E aí como eu sou muito ansiosa Eu vou tentar montar Não veio nada de instruções A única coisa que vieram Foram esses parafusos, gente Não sei se eu vou conseguir Não tenho nenhuma chave aqui Não tô achando Mas enfim, vou tentar Porque é a ansiedade da pessoa Que fala mais alto Então vou tentar Não sei se eu другой Não sei se eu sou mais Mas acho que isso Não sei se eu vou conseguir Não sei se eu abrir Não sei se eu vou conseguir Não sei se eu ir Não sei se eu ir Não sei se eu ir Se inscreva no canal. 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 E depois de aspirar tudo, eu passo pano em tudo e é isso. E aí antes eu lavava só, eu limpava só até ali dentro, porque sempre o Lucas chegava e jogava água aqui fora, quando era baranda. Mas agora como é cozinha, não dá pra sair tacanada em tudo, né? Eu preciso limpar aqui igual eu limpo lá dentro. Então eu tô cansada, eu tenho uma coisinha a mais. Ai, meu Deus, tem uma princesinha aqui. Por que você tá chorando? Olha como que ela faz, gente. Olha, vou pegar ela. Eu tô cagente, eu tô cagente. Olha só. Ai, eu não aguento, eu não aguento. E aí, eu tô cagente. Tô aqui tentando arrumar uma decora antecipando pra vocês o tour pela cozinha ainda não tá pronta, tá? faltam os móveis, então por isso que eu não fiz tour ainda, quem não sabe o que eu tô falando, tem vídeo da reforma aqui no canal e deixa eu mostrar pra vocês, eu mostrei no outro vlog, no vlog da semana passada que eu ia arrumar os temperos e eu arrumei gente, cabe muita coisa ai, tô falando estranho porque eu tô com o aparelho e ainda sobraram três, então ainda tem bastante coisa pra colocar mas tô pensando em deixar ali, ó, do ladinho do fogão porque aqui agora a gente se comunica pelo closet, né Lucas? Enquanto o Lucas tá fazendo comida, né eu vou fazer a minha unha e também vou passar um cheirinho na casa porque depois de todo esse esforço, né, a casa merece ficar cheirosa. Acabei de fazer a unha e olha a cena, a gente tá aqui porque pra Belinha não sujou o sofá por conta da reforma ainda e olha só essa cena como ela fica com o Lucas quando o Lucas chega, ela quer colo ela quer ficar deitadinha com ele você não tem vergonha na cara também, né? ela é só um bebê, hein? que isso, é um bebê? Tem três anos, né, mas bebê ó como que ela olha, né, Belinha? tá com um sonho levanta a patinha é, fazia olha a mais linda da face da terra fiz a unha, pintei desse perulado aqui, que é o Castelo Mágico da Anitta e aí, como tá? a marmita pronta? você já tá comendo, né, seu filho da mãe? eu tô morrendo de fome eu também quero jantar o que você fez aí de bom? legumes feijão arroz e carne moída né? é adora uma carne moída, né, Camila? eu não gosto tanto mas tô com fome então vou comer ai, amor você adora uma carne moída assim então, o Lucas vai montar agora as marmitas e a gente compra esses pods aqui de 500ml eu mostrei no Instagram são descartáveis em 24 milidades a gente pagou acho que 19,90, né 19,90 no açaí pra quem for daqui mas eles são descartáveis mais assim a gente aproveita, gente umas quantas vezes? ah, bastante, né umas 10 antes a gente tava até com medida da Nutri, né, amor? mas como faz tempo que a gente não vai vai no olhômetro mesmo, né? mas desse jeito a gente consegue comer menos do que quando a gente pega direto da panela, né? é porque daí você come só a quantidade que tá ali e acabou, entendeu? então é bem mais fácil pra se controlar no dia a dia hora de vir pra cama sempre paro aqui do lado da minha cama escolha alguns produtos pra passar no rosto fazer aquele ritual hoje eu acho que eu vou fazer um passar esse aqui que é um peeling ou da área dos olhos e o de lábios com esse verdinho aqui e aí eu vou colocar aquela série antes de dormir com aquele ritual pra dar um soninho e estou assistindo Grey's Anatomy pela terceira vez inteira, gente tô na décima segunda temporada se eu não me engano e você qual série você tá assistindo nesse momento? deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber aliás, eu adoro compartilhar informações de séries boas aliás, eu adoro compartilhar coisas de séries assim porque eu adoro assistir tem uma lista enorme das que eu pretendo assistir ainda boa noite já estamos no outro dia, né Lu? é? meu Uber e agora eu tô indo lá na Gorete gravar depois eu vou passar na Arese vou ver se eu consigo mostrar as minhas novidades a Arese tá em promoção no Brasil inteiro, viu? não é só aqui não tem coisa até com 50% de desconto então eu tô vendo ali que eu tô passando aqui na frente que ainda tá a promoção mas acredito que já tem algumas novidades que eu vi que também tá com coleção nova faz tempo que eu não mostro a Gorete aqui pra vocês no vlog, né gente? saiu uma estampa mais linda que a outra desses conjuntos básicos, sabe? esses conjuntos de dia a dia olha só vou mostrar algumas pra vocês peguei alguns só pra mostrar mais de perto pra vocês aqui tem uns que tem reforçado aqui sabe? esse meio que daí dá uma sustentação maior e tem outros que não tá vendo a diferença? só pra mostrar pra vocês esse conjunto tá lindo também e tem alguns conjuntos que eles fazem as duas opções tipo fio e calcinha, né? pra quem gosta de fio escolhe com fio e calcinha também e olha esse aqui de animal print que lindo, gente achei isso maravilhoso ele também é da linha dos básicos cheguei aqui no nariz só não posso falar muito por conta do áudio por conta da música mas, gente, ainda tem muita coisa na promo aqui muita coisa legal sandalinha pro dia a dia 99 essa aqui 189 mas é com salto mais trabalhado aí depende, sabe? mas tem desde sapatos fechados, ó tem botas também tô aqui, gente experimentando eu tenho uma dessa metalizada veio na preta agora e aí também tenho que escolher um eu não sei qual que eu escolho mas eu amei demais esse daqui estou pensando em ficar com ele mas assim ai, minhas opções lindas sério meu Deus, tô derrubando tudo não sei o que eu escolho mas eu queria um mule, sabe? porque pro dia a dia a gente acaba usando o sensato mesmo e aí que depois de escolher lá tem fotos para tirar ela tá fugindo a Maiara é a atendente da Arezzo que me ajuda a tirar as fotos e ela faz altas fotos maravilhosas cheguei em casa passei lá na Paracreativos Decor que eu precisava escolher umas coisas lá escolhi essas latas aqui pra colocar não sei se vocês viram no vídeo da reforma que vão ter umas prateleiras ali em cima da pia então escolhi essas duas escolhi esse quadrinho também escolhi essa bandeja pra colocar na sala no móvel que eu ainda não tenho que eu nem decidi qual vai ser porque a gente ainda não decidiu qual vai fazer e aí ela é uma bandeja de cimento mas que imita uma harmonica rara sabe? imita o revestimento e aí um passarinho dourado vocês nem sabem né que eu gosto dourado mais um vasinho dourado e aí lá ela tá vendendo suculenta também olha que máximo isso aqui gente é um terrário em forma de lâmpada vocês sabem o que é terrário? joguem aí no Google o Lucas não sabia mas ele tem tipo um ecossistema próprio lá tá vendo que ele tá com gotículas tipo você não é de verdade as plantas e tudo mais você não precisa ficar aguando nem cuidando e tal achei muito legal e aí escolhi duas canecas também achei bem bonitas ó tudo posto depois do café e acrescente gratidão no seu dia e aí eu ganhei de presente da Arezzo pra escolher né de aniversário eu não tinha escolhido ainda eu acabei escolhendo esse molho aqui que eu mostrei eu mostrei pra vocês acho que eu mostrei lá né e eu escolhi ele gente vou usar muito sim ou com certeza não vai sair do meu pé nosso jantar de hoje vai ser um cachorro quente improvisado então eu só coloquei pão, queijo e salsicha e vou colocar uma batata falha por cima ou não vou passar mais incrementado hein tem uma fatia mais de pão aí não tem que eu tô vendo mas como eu não gosto de batata falha eu ganho a fogo nelas quem é que gosta de vídeos de favoritos por aí acabei de gravar vídeos de favoritos então essa semana teremos aqui no canal vídeos de favoritos e esse foi o vlog dessa semana da minha rotina semanal deixem o like de vocês que é muito importante gente que dedo torto deixem o like de vocês que é muito importante me ajuda demais vocês não tem noção espero que a semana de vocês que a minha semana que a nossa semana seja muito iluminada e repleta de coisas boas grande beijo boa semana pra todo mundo até a próxima tchau tchau